Eu não queria deixar, a gente já está realmente chegando ao final dessa mesa, mas eu não queria deixar de passar duas observações com relação à apresentação do Ferrari e eu daria a oportunidade para ele responder. Primeiro, é que quando você colocou os ganhos que o país vai ter com a proposta de ajuste fiscal que está sendo feita e do novo regime fiscal, eu não vi ali nos seus pontos, certamente eles existem no material mais completo, mas um ganho de eficiência do Estado, ou pelo menos a necessidade do Estado ganhar mais eficiência. E a mensagem ao longo de todo o dia hoje foi, as TICs são fundamentais para dar ao Estado a capacidade de ser eficiente e gastar melhor os seus recursos. Eu não sei se isso está na agenda do governo, se vocês têm isso no horizonte, já que não vai ter dinheiro para gastar, então vamos gastar melhor aquele pouco dinheiro que temos. E o segundo ponto que eu queria te provocar, Ferrari, é com relação à necessidade que o setor tem de fundos setoriais e de ter um pouco de reversão dos recursos que são colocados na forma dos tributos e dos fundos voltarem para o setor, o que também é difícil de acontecer nesse cenário. Então, como é que o governo está lidando com essa pressão, que é uma pressão histórica já do setor, mas nesse contexto novo de ajuste fiscal? Bom, não sei se todos entenderam, mas o governo está focado justamente na questão da eficiência. Quando eu apresentei ali as ações que nós estamos fazendo, o nosso dever de casa é que ali são ações de eficiência governamental. Mas onde que as TICs entram nessas ações? Qual a importância de vocês utilizarem o que o setor tem a oferecer para isso? Por exemplo, toda a parte de revisão do Bolsa Família, dos programas sociais, está sendo feita via cruzamento de dados. Então, nós estamos avançando dentro do planejamento, não é a minha secretária que coordena, ela só participa, mas lá com o Pagote, justamente, que é o secretário de Tecnologia da Informação. Ele está coordenando dentro da Esplanada, por meio do Ministério do Planejamento, o desenvolvimento desses dados, de tal forma que a gente consiga saber se o beneficiário do Bolsa Família tem ou não carro registrado, se tem a renda que ele realmente declarou. tentar evoluir, ao invés de ser a renda declarada, ao invés de ser a renda dita, ser a renda comprovada. Isso com cruzamento de dados. Acho que a TI, nesse ponto, não só nesse, em vários outros, esse aqui é só um exemplo, mas nesse ponto está contribuindo de forma bem significativa. A evolução que nós tivemos com cruzamento de dados é enorme. Eu não tenho que ir no número de cabeça, mas os números já foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento Social. A eficiência que isso, cruzamento de dados, usando tecnologias modernas, já gerou de economia de gasto para o programa. Esse é o primeiro ponto. A questão dos fundos. A questão do segundo ponto, eu diria que, pelo tudo que eu apresentei, esse não é o momento adequado para nós discutirmos isso. Se houve alguns momentos, com certeza esse atual momento não é. Pelas questões que nós colocamos, que eu coloquei, que estão sendo colocadas constantemente, eu diria que esse momento fiscal realmente é complicado, mas que não, vamos dizer assim, não afasta futuras conversas, para evoluirmos nesse sentido. Tchau. Obrigado.